Aqui no Paes Mendonça você tem uma promoção bem legal na compra de um pager, PageNet. A maior operadora dos Estados Unidos, olha, para você ter uma ideia, a segunda colocada tem metade dos usuários. Quer dizer, é um serviço rápido, você fica tranquilo e vai receber todas as mensagens. E no Paes Mendonça tem uma promoção em todos os modelos Motorola, tá? O Jazz, o pequenininho da Motorola, tem também o Advisor e tem uma promoção no Memo Elite. Para você ter uma ideia, R$ 57,00 ou três pagamentos de R$ 19,00. E vai o serviço PageNet, que tem cobertura total São Paulo, Grande São Paulo, Jundiaí, Litoral, de Itaiaém até o Batuba, mais interior. Enfim, Rio de Janeiro também a cobertura, PageNet, tudo isso em uma promoção bem legal. Agora, a Motorola está fazendo uma promoção nesse modelo de rádio, tá? Spirit, é a comunicação instantânea em suas mãos. Primeiro, você não tem operadora, você não paga taxa nenhuma. É só ter vários modelos, tá? Vários rádios como esse, para segurança, para supermercado. E claro, você vai ter uma comunicação rápida, instantânea, em suas mãos. Você tem uma ideia? Esse modelo aqui, tá? Que tem dois botões, que servem para você monitorar vários grupos. R$ 447,00 em três vezes sem juros. E esse modelo, tá? R$ 399,00 também em três vezes sem juros. Uma promoção Motorola e também PageNet aqui no Paes Mendonça. Horário de funcionamento, segunda a sábado até a meia-noite e no domingo até as 20 horas. Marginal Pinheiros, R$ 16.741. Telefone para informações do Paes Mendonça, 0800-16-6008. Olha, você faz economia, o serviço é nota 10 e claro, aqui no Paes Mendonça você encontra a PageNet Motorola.